Música Em Eldorado do Sul, no assentamento São Pedro, uma família praticamente autossustentável. Nós fomos até lá conhecer a produção da família e ainda aprender uma receita feita com ingredientes produzidos por eles e que faz muito sucesso na comunidade. Chico balanceado com leite condensado caseiro. É assim que Arthur, de 13 anos, chega todo dia da escola. Do ônibus escolar, ele desce bem em frente à casa onde mora com os pais, o sítio do jacaré. Nas horas livres, ele curte a natureza em meio aos animais. Ambiente que no futuro será de trabalho, pois ele já sabe o que vai fazer quando crescer. Agricultura. Agricultura. Para ficar trabalhando aqui? É, para ficar. Um orgulho saber que ele vai querer continuar aqui no campo? Com certeza, com certeza que vai ser para ele o que nós estamos fazendo hoje. Em 21 hectares, os pais de Arthur produzem carne, leite, grãos, frutas e hortaliças, em uma produção praticamente autossustentável. A diversidade de produção é tão grande que eles dependem muito pouco de recursos externos. Tem de tudo um pouco. Tem da cana-de-açúcar até a bergamota, feijão, milho, aipinha, batata doce, as hortaliças, tem diversas. Vocês têm aqui essa propriedade praticamente autossustentável, né? Como é que é para vocês isso? Depender tão pouco de recursos externos? Isso é muito bom, porque a gente não pode contar com o mercado. Às vezes, se tu produzir, tu tem alimento, né? E no mercado, às vezes, não tem tempo de chegar até lá. Então, tu produz a sustentação em casa mesmo. Através do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, Programa do Governo do Estado executado pela Emater, eles ganharam uma nova visão do que produzem. O nosso pessoal da Emater está ajudando muito e ajudando até a organizar a produção, o comércio. Depois, fica mais fácil, tendo um apoio. Às vezes, a gente não tem toda a sustentação própria e a Emater está ajudando a nós. O primeiro apoio, o contato, também, que teve já faz há mais de décadas, né? E vem assessorando. Mas com esse programa do governo, ela conseguiu, com o relatório social, trazer para a família esse contato da produção deles. Onde demonstrou à família o que eles realmente produziam. Produziam e a produção do alto consumo. Foi um susto para a família. Eles perceberem que eles dependiam muito pouco do mercado externo. E esse é o grande diferencial dessa propriedade, né? Ser uma propriedade praticamente autossustentável. Exatamente. Eles têm uma produção muito diversificada. Filmei. Produzem praticamente todos a carne, gado, porco, peixe, ovos, leite, grãos. É gratificante a gente ter esse contato com a família. E isso nos demonstra que é possível, sim, viver no campo de uma forma maravilhosa. Porque eles têm qualidade e simplesmente eles estão encantados de perceber porque eles não têm mais aquela dificuldade que eles contam, que os seus avós viviam com tanto trabalho, com tanto esforço e dificuldade. E hoje eles conseguem viver com qualidade. Tanto que o seu único filho conta e diz que quer ficar no campo. Isso é, para nós, é gratificante. E hoje a Evanir vai nos ensinar uma receita que é muito famosa, faz muito sucesso aqui na comunidade, na família, né? Evanir, conta para a gente um pouquinho da história dessa receita. E que receita é essa? Essa receita é uma receita que veio dos cadernos da minha avó. Então, sempre que a minha mãe reunia, vinha os irmãos, ela fazia. Porque era o doce que a gente tinha, os ovos, o leite. E eu trouxe junto comigo, né? E essa receita, ela é muito especial. Porque cada vez que vem alguém, tu pensa, vou fazer o Chico Valenciado, que todo mundo gosta. E outra coisa, é especial para mim, porque desde que eu me conheço, que comecei a fazer alguma coisa na cozinha, eu cuidava muito como a minha mãe fazia. Então, eu não queria perder a mão. E um dos diferenciais aí dessa receita, é que praticamente todos os ingredientes são produzidos por vocês aqui na propriedade, né? Isso aí. Os ovos, o leite, ajuda muito, porque na pequena propriedade rural, muitas vezes a gente aperta o negócio e aí o mercado é longe e aí surgiu a ideia de fazer realmente. O leite condensado usado por vocês aqui é feito por vocês também? Por mim, é feito, inclusive por causa da economia, né? Que a gente comprar tudo também não dá na colônia, né? Tem que fazer. A Cátia está nos acompanhando aqui, extensionista do município aqui de Eldorado do Sul e vai nos acompanhar, nos auxiliar no passo a passo dessa receita. Vamos lá, então? Vamos. Anote os ingredientes para fazer o leite condensado. Nós primeiro vamos fazer o leite condensado. Aí a gente primeiro bota o açúcar, meio quilo de açúcar, um litro de leite e pôr sempre numa panela bem grande e alta, para não derramar. Leve o leite ao fogo até levantar fervura. Depois, adicione uma colher de sopa de amido de milho. Mexa bem. Depois que levantar a fervura novamente, desligue o fogo e vai adicionando uma colher de fermento químico. E sova ao fogo de novo quando baixar a fervura. Depois, mexa bem novamente até levantar fervura. Vai mexendo às vezes até chegar ao ponto de leite condensado. O processo leva cerca de 40 minutos. Para fazer o chico balanceado, você vai precisar de 4 ovos, 1,2 litros de leite, 400 gramas de leite condensado caseiro, 1 xícara de açúcar, 4 colheres de amido de milho e 4 colheres de açúcar para caramelizar a forma. Agora nós vamos fazer o chico balanceado. Quebra os ovos, separa as claras da gema. 4 ovos. Aí nós vamos bater as claras em neve. Quando ela estiver no ponto, acrescentamos 3 colheres de açúcar. que vai ser a nossa cobertura do chico balanceado. Aí batemos mais um pouquinho. Agora nós vamos botar 1 litro e 200 de leite. E vamos colocar a ferver. Enquanto isso, vamos bater as 4 gemas. Bate as gemas. Acrescenta 1 xícara de açúcar. E bate. Vai ficar tipo uma gemada. Agora, com o leite fervido, nós vamos acrescentar os ovos. E nós batemos ele aqui para não levantar grumo. Aí nós vamos colocar os ovos com o açúcar. Aí vamos mexendo. Aí nós vamos acrescentar nesse momento também o leite condensado que a gente fez. que na verdade nós vamos botar um pote de uns 400 de 400 ml na verdade aqui nesse chico. Aí vamos mexendo. Vamos mexendo. para engrossar o nosso creme nós vamos colocar 4 colheres de amido de milho com um pouquinho de leite frio. Daí nós vamos colocar aqui e vamos mexer até ele engrossar. Não muito, um pouquinho. Esse é o ponto do creme. Aqui agora nós vamos fazer o caramelo para caramelizar a forma. Agora vai ter que esperar o fogo agir. Esse é o ponto do... Aí a gente coloca o caramelo aqui e espalha por toda a forma. Colocamos o creme. Aí nós vamos colocar que nós batemos antes as claras que com o açúcar a gente vai distribuindo aqui em cima. Aí nós vamos agora levar ao forno aproximadamente uns 20 minutos sem dourador com fogo em torno de 200 graus até ficar douradinho em cima. Bom, e a gente está aqui agora com toda a família da Evanir, né? O Arthur que recém chegou da escola e o seu José que é mais conhecido como jacaré, né? Arthur chegou em casa hoje com uma surpresa, né? Com esse Chico balanceado delicioso aqui. Vocês gostam dessa sobremesa? Eu? É? Eu gosto. Gostou da surpresa hoje ao chegar da escola? É. Então vamos lá experimentar, né? Jacaré e o Arthur gostam quando a Evanir faz essa sobremesa? Tô, perfeito. Toda semana. É? Se descuidar, eles querem. Que bom saber que praticamente tudo que foi usado na receita foi produzido por eles. Até o leite condensado pode ser feito em casa com o leite da própria produção. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.tc.br E se quiser mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.tc.br Encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Nós agradecemos a sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.